Abemos tabela da Série A2, finalmente sabemos quando a portuguesa vai voltar a jogar e o restante das partidas da competição na primeira fase. Fica por aí, que é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Roda a vinheta! Antes de começar, não esqueça, deixa o like aqui no vídeo e inscreva-se no canal para ajudar o Netilusa. Agora há pouco, nesta manhã de quinta-feira, pré-centenário da portuguesa, a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela de jogos das três partidas restantes da Série A2 da primeira fase. A Lusa volta a campo, vou colocar aqui do ladinho para vocês acompanharem, a Lusa volta a campo no dia 19 de agosto, uma quarta-feira, às 15 horas, contra o Sertãozinho, no estádio Frederico Dalmazo, em Sertãozinho. Depois, pela penúltima rodada, no dia 26 de agosto, uma quarta-feira, às 15 horas, a Lusa recebe o Juventus no estádio do Canindé. E para terminar a primeira fase, a Lusa vai até Campinas no dia 30 de agosto, um domingo, às 11 da manhã, para enfrentar o Red Bull Brasil no estádio Moisés Lucarelli. Contra o Sertãozinho e contra o Juventus, a partida será transmitida pela Federação Paulista de Futebol, pela FPF TV. Já o jogo contra o Red Bull Brasil, que é domingo de manhã, a última rodada, todos os jogos do mesmo horário, essa partida vai passar no Sport TV. Um ponto que chamou a atenção, torcedor, é que a competição não vai acabar em setembro, como muitos falaram, viu? As finais, as grandes decisões, né? A primeira final está marcada para o dia 4 de outubro e o segundo jogo para o dia 11 de outubro, ou seja, talvez a Série A2 aconteça simultaneamente à Copa Paulista. A Copa Paulista, que a portuguesa já confirmou presença, é só você clicar aqui no card acima que você confere tudo sobre essa competição que a portuguesa já está garantida. A portuguesa, assim como todas as equipes, terá três partidas dificílimas pela frente, né? A primeira portuguesa visita o Sertãozinho, que é um jogo difícil, Sertãozinho fora de casa, apesar do Sertãozinho não estar muito bem assim. Depois recebe o Juventus no confronto direto, o Juventus perdeu cinco titulares, mas ainda assim tem uma equipe qualificada, dirigida pelo ex-atacante da portuguesa Alex Alves. E na última rodada, a portuguesa visita o Red Bull Brasil, um jogo que será televisionado. Eu acho que a portuguesa, pelo menos seis pontos, deve conseguir. Muitos dizem que com 22 pontos você garante a classificação para a segunda fase. A portuguesa tem 18. Então, quatro pontos aí faltam para a portuguesa se garantir na segunda fase da competição. Outro ponto que o pessoal estava em dúvida era, pô, será que o Red Bull Brasil vai mandar o jogo em Campinas por conta da pandemia? Mas Campinas agora está na fase amarela e por isso podem receber jogos, né? A Ponte Preta você também pode voltar a jogar lá, o Guarani. E por isso, Red Bull Brasil, essa rodada derradeira, será justamente no estádio Moisés do Carelli. Lembrando, um domingo, dia 30 de agosto, às 11 da manhã, no Sport TV. É isso, pessoal. Eu sou o Lucas Ventura, fico por aqui. Se você quer receber todas as informações da portuguesa em primeira mão, é só se inscrever no canal e ativar a notificação, o sininho da notificação. E lembrando, hoje à noite tem um especial, Netilusa Debate, especial 100 anos, quatro horas de duração sobre o centenário da portuguesa, com diversas participações. Fico por aqui e até mais, pessoal. Valeu!